Essa é uma receita chinesa que eu fiz e fiquei apaixonada. Comecei fazendo furinhos com a faca em 1 kg de coxinha de frango. Temperei com sal, alho e shoyu. Coloquei 100 ml de saquê, lembrando que é opcional. Eu gosto de colocar porque harmoniza o sabor do frango. Misture bem e deixe marinando por 30 minutos. Numa panela, coloque um pouco de azeite e em seguida o frango. Frite dos dois lados até ficarem bem douradinhos. Coloque mais um pouco de shoyu e cubra com coca-cola. Deixe o frango cozinhar nesse caldo até ficar bem caramelizado. Quando o caldo secar, vire de um lado e do outro para não queimar. E já estão prontos, eles ficam assim. Por dentro super macios e por fora crocantes e caramelizados. Eu também fiz na airfryer, porém eu não coloquei a coca. Então ele não ficou caramelizado, mesmo assim ficou uma delícia. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E já deixa o seu like. Tchau! Obrigada de Nádia!